Estamos chegando em Cândido Mota. Cândido Mota é a segunda cidade que nós iremos conhecer aqui na região imediata de Assis. Fica a aproximadamente 430 quilômetros da capital de São Paulo, vindo pela rodovia Presidente Castelo Branco. Hoje é dia 8 de setembro de 2023, é uma sexta-feira. Segundo o IBGE, em 2022 a cidade contava com 29.449 habitantes. Cândido Mota fica a 10 quilômetros da cidade de Assis. É bem pertinho, ela tem como cidades vizinhas. Palmital, que é uma cidade que nós acabamos de conhecer. A cidade de Assis, Tarumã, Florínia e Platina. São cidades aqui de São Paulo que nós vamos conhecer ainda neste passeio aqui. Itambaracá, no Paraná e Santa Mariana, no Paraná. Também fazem divisa aqui com Cândido Mota. O município de Cândido Mota, ele é formado pela sede e pelos distritos de Frutal do Campo, que fica ali no caminho indo para Florínia. Nova Alexandria, fica encostadinha ali na Raposo Tabares, no caminho indo para Assis. E Santo Antônio do Paranapanema, que fica grudadinho ali no rio Paranapanema. Tem uma balsa de lá que faz a travessia para a cidade de Itambaracá, no Paraná. Bora conhecer um pouquinho aqui da história da cidade de Cândido Mota. Em 1890, tem-se notícia de uma área de terra vermelha e de muita fertilidade. Terra que fora doada pelo governo do estado e a companhia colonizadora paulista. Em maio desse mesmo ano, o governo organizou uma caravana chefiada pelo coronel Valencio Carneiro de Castro. Em 1892, descendo por um ribeirão que denominaram Macuco, alcançaram o rio Paranapanema e ali, na foz do Macuco, fizeram a primeira roçada. O coronel Valencio Carneiro recebeu o título de posse das terras conquistadas. Em 1907, na Água do Paraíso, o coronel Valencio levantou sua sede. Em 1913, o coronel Valencio doou uma área para a construção da igreja, e ao seu redor, a cidade iria crescer. Em 27 de outubro de 1914, houve a inauguração da primeira estação da estrada de ferro no povoado. Entre 1914 e 1920, o povoado ficou sendo conhecido pelos nomes de Posto Jacu, ou Parada do Jacu, e Chave. Em 22 de abril de 1920, o povoado passa a categoria de Vila de Cândido Mota. Em 24 de dezembro de 1921, é criado o distrito de Cândido Mota, no município de Assis. Em 28 de dezembro de 1923, é criado o município de Cândido Mota, se desmembrando de Assis. Em 1963, é criada a comarca, e em 68, instalada a comarca. A economia do município é baseada na agricultura, com predominância das culturas de soja, trigo, cana-de-açúcar e milho. Olha que caminho bonito! No campo industrial, destacam-se as fábricas de farinha e fécula de mandioca, de bebidas, de móveis e outros. É uma cidade rica em eventos culturais. São citados o Dia da Padroeira, Nossa Senhora das Lores, a Quermesse da Pinguela, Festa dos Santos Reis, Festa do Divino, Corpus Christi, Festa do Milho, Festa Junina, Festa no Santuário Santa Clara, Festa do Pião Gigante Vermelho, e tem a Feirinha da Lua também, que no caso de Cândido Mota, funciona nas quintas-feiras na Fepasa. Essa cidade aqui de Cândido Mota, ela é banhada pelo rio Paranapanema, então ela é boa para a prática de pesca, qualquer passeio náutico, também as aventuras que o pessoal gosta de fazer, stand-up e assim por diante. Tudo relacionado aí ao turismo náutico é possível fazer aqui nas águas do Rio Paranapanema, aqui em Cândido Mota. O percurso até lá é de 30 quilômetros para a represa de Canoa Azul, meia hora mais ou menos. Aqui tem bastante mesmo, né Cleiton? Fécula de mandioca, fécula de mandioca girassom, que também tem... A gente chega já vendo que tem bastante empresas. Chegando aqui na cidade de Cândido Mota, a gente vai direto para o restaurante Sal da Terra, vamos almoçar por lá, eles estão dando uma força para a gente, vamos receber por lá para almoço. Olha, drone! É o tamanho do drone. Nossa, gigante! Gigante! Chegando aqui já pertinho da entrada da cidade, eu quero enviar um abraço aqui para o Gelson Genaro, a cidade de Cândido Mota, é a cidade do avô dele, um seguidor nosso muito querido. Aqui já tem informação da ETEC, a ETEC é aqui pertinho. Abraço para o pessoal da ETEC, professor Luiz Pires Barbosa. Quero enviar também um abraço para um seguidor nosso, que é um grande amigo, inclusive agora ele já consta até no nosso WhatsApp, chama a gente, conversa com a gente, que é o Walter Roberto, um abraço enorme, que Deus abençoe imensamente. Pessoa iluminada, mora aqui também na cidade de Cândido Mota. Igreja Quadrangular, aqui tem o Brechó da Nadir, Padaria Santana, Congregação lá na frente, bem grandona. Essa daqui é a Rua São Paulo. Muito grande mesmo. Biblioteca Municipal, aqui é de bicicleta, e ali é uma padaria. Casa da Construção. Casa da Construção. Grande de Castro Barreira. Bem grande a escola. E aqui também tem um prédio enorme. Chegamos aqui, o Sal da Terra Restaurante. Daqui a gente consegue ver a Igreja Matriz. Bora entrar para conhecer o restaurante. Olha lá que legal. Este estabelecimento pertence a Deus. Gente, não é pouco não, viu? Olha lá. Só para mostrar aqui, churrasco à vontade. Coloquei o meu pratinho. O Cleiton colocou óleo dele também. A gatinha. O prato dela hoje está menos colorido. Hummm. 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 O atendimento e a organização deste restaurante são incríveis. Muito show de bola. Já vieram com abacaxi. Não foi? É. Nunca nem vimos isso aí em nenhum lugar. Não, nunca vi em nenhum lugar. Nenhum restaurante que a gente passou. O sabor da comida. Olha. O sabor. Tá impressionante. O churrasco. Top. E tá lotado, né? Hoje é sexta-feira. Tá lotado. Tá cheio, cheio, cheio. Maravilhoso. Olha isso. Apaixonada pelo atendimento aqui. É. Meu Deus do céu. Gente, eu muito obrigado por isso. Muito amaldado, tá? Se for um tiro, viu só? Perfeito. Tá jóia. Gente, você provou? Prova e me fala. Ele é um abacaxi que tem raspas de limão. E tem sal. Tem sal. Nossa, é incrível. Acho que é pra ajudar na digestão, né? Nossa, mas muito bom. Nunca nem vi. Não conhecia, gente. Não conhecia? Não conhecia? Delícia a bananinha com canela. Tá até cansado já, né? Aquela pessoinha ali também, ó a situação. Olha que atenta. Eu vou jogar agora. Ele falou que vai jogar agora. Ele falou que vai jogar agora. Vai jogar pra dentro. Vai jogar pra dentro. Isso, mas continua com tudo. Eu achei muito legal. Muito legal. Vai sair no vídeo, tá? Saímos agora lá do restaurante. Esse atendimento. Nota mil do Rogério. Essa daqui é a Igreja Matriz, aqui da cidade de Cândido Mota. Tá um vento enorme. Só que 38 graus. O calor daqueles. Muito quente mesmo. Ali tem os banheiros públicos. Eu peço desculpas pelo chiadinho aí do vento. A gente filma com o celular mesmo. A igreja tá aberta. A gente vai conhecer ela por dentro. Estou lavando a igreja nesse momento. Vou mostrar só uma palhinha aqui. Olha lá. Quadro da Via Sacra em azulejo. Não vou mostrar muito senão vou atrapalhar aqui que ela tá lavando. Ai, gente. Olha que linda. Lindíssima. Que show. Muito linda a igreja. Tem uma casa bem bonita aqui, ó. Pertinho da igreja. Aqui foi o local onde nós almoçamos. O sal da terra restaurante. Uma delícia. E ainda tá cheio. Uma delícia. Gostoso demais. O atendimento. O atendimento nota mil. O Rogério foi maravilhoso. A comidinha tava saborosa. O churrasco tava uma delícia. A gente indica, viu? Muito, 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 muito mesmo. Ele tem uma equipe ali que trabalha com ele que é uma potência. Gostamos demais. Ali tem o Vip Hotel. Ali tem o Vip Hotel. Ali o Cicobi. Essa daqui é a Ângelo Pipolo. Bradesco. O Banco do Brasil. O Banco do Brasil. O Banco do Brasil e o Passo Municipal. Pertinho aqui. Fica tudo próximo, né? Ali tem uma farmácia. Aqui a funerária. Tem um posto de combustível logo à frente. Olha o Passo Municipal. Aqui da cidade de Cândido Mota. Casa de Carnes. Supermercados Avenida. E o Postos Avenida aqui bem de frente. Supermercado bem grande. Enorme. Aqui tem trilho do trem, né? A antiga estação tá bem ali, Cleiton. É, então. Olha lá o trilho do trem. Corpo de bombeiros ali. Vamos lá na antiga estação? Tá bem aqui pertinho já? A gente já aproveita. Olha lá, tem um parquinho. 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 Mais parquinho. Estação das Artes. Academia ao ar livre. E aqui? Prefeitura Municipal. É a Secretaria Municipal de Assistência Social. 599 diz aqui. 599? É. Olha lá. Farmácia Municipal. E desce, olha lá. Desce o porto. Aqui tem o CRAS. Legal. Tudo próximo, né? Legal. Tudo próximo, né? A torre da Igreja Matriz ali. Cadê? Achou aqui, ó. Clube da Terceira Idade. Agora são dois homens aqui, hein? Me dando orientação. Departamento de Ambulâncias e Transportes da Saúde. Centro de Natação da Terceira Idade. Império da Linguiça. Império da Linguiça. Império da Linguiça. Aqui tem o Empório da Terra. Olha que bonito Hotel Vieira. O Barateiro. O Barateiro. O prédio antigo. O prédio antigo. O prédio antigo. Casa das Embalagens. Aham. Centro Médico Animal. Foi aqui que se abasteceu? Foi. Alto Poço Central. Aqui tem o Colégio Objetivo. Colégio Santos Anjos e a UNIP. E essa igreja aqui? Bonita, hein? Presbiteriana. Nossa, linda, linda a Igreja Presbiteriana. Diferente, né? Aham. Presbiteriana Independente. Aqui. Escola Municipal Helena Pupim. Alba Ness. O Diário do Vale. E aqui a Câmara Municipal da cidade. Bem bonita. Aqui tem a Previdência Social de Esquina. Ali é a Escola Municipal Helena Pupim. Então, ali era só a quadra, né? Ali onde eu tinha visto aqui que é a escola mesmo. Legal. Aqui é outro posto? É. Nossa, tem vários postos de combustível aqui. Mais um. Copermota. Do pet. Nutrição animal. Mas tem a ver com animal? É. É. Nutrição animal. Isso mesmo. Copermota. Nutrição animal. Polícia militar e o corpo de bombeiros. Chegando aqui na parte da saúde, na Santa Casa. A igrejinha aqui da Santa Casa. Aqui a informação sobre a Santa Casa de Misericórdia. Chegando aqui pertinho do estádio municipal da cidade. Parece que tem até um lanchinho aqui na frente. Secretaria Municipal de educação e cultura ali. O estádio. Estádio municipal da educação e cultura ali. Estádio municipal Benedito Vires. Olha o estádio. Estádio municipal Benedito Vires. Assembleia, programa de ensino integrado é mais uma escola, centro espírita, a sociedade de São Vicente de Paulo e Nossa Senhora das Dores, e aqui é uma outra igreja, ou não, ali está informado missa, deve ser. O Del está comentando aqui com a gente que tem várias casas de madeira, e é verdade, a gente viu mesmo. Olha lá, olha. Sabe o que lembra essas casas de madeira aí? Lembra? É o Paraná. É, no Paraná tem um monte. Olha lá que legal o parquinho. Igreja Internacional. Então está aqui tomando o que? Água. Aguinha. Alguém quer aí? Está servido? Alguém quer aqui? Iniciar. Alguém quer aqui, é assim, essa cidade aqui a gente viu uma mescla de casas antigas, Antigas, daquele formato que a gente sempre vê, né, Cleiton? Já é habitual. E algumas casinhas de madeira. É, tem várias. Casas de madeira intercalando. Aqui é uma UBS. Casas de carnes. Chegamos aqui nos Correios. Olha que prédio bonito. Lindo, lindo o prédio. Com bom. Aqui na cidade de Cândido Mota, eu vi muito ensino e muito trabalho, né? É, bastante, né? Muito ensino, muito trabalho. E uma comida maravilhosa. E uma igreja muito linda. Olha lá, mais uma casinha de madeira. Aí tem residências muito modernas. E algumas bem antigas. É uma mescla bem curiosa e interessante, né, Cleiton? Olha lá, mais modernas, umas antigas, né? Tem um campinho ali de futebol, que já tem crianças brincando ali, jogando. Um parquinho enorme. Dessa vez eu vou. Dessa vez você vai. Ali tem um viveiro municipal. Parquinho de madeira ali do lado. E um outro parquinho do lado de cá. Tem um quiosque, com churrasqueira, com pia, tudo. Do outro lado também tem. Tem uma quadra lá em cima. Tem uma pista de caminhada bem grande. Que dá a volta aqui, ó. Vai lá pra trás. Tá muito quente, mas tá muito gostoso também. Tem as meninas aqui jogando vôlei. E aqui os meninos jogando futebol. Cleiton e o Del ali. Pessoal de bicicleta. Um pouquinho. Um pouquinho. Olha lá o outro quiosque. Bonita aqui a entrada também, com a madeira. Simbolizando até a bandeira, né? Do Brasil. Chegando aqui pertinho da Igreja Santa Terezinha. Estamos aqui na frente da Igreja Santa Terezinha. Olha que bonita. A igreja é linda. A santa ali em cima. E também a praça. Muito bonita. Fica bem pertinho do parque que nós estávamos agora. Chegando aqui no cemitério da cidade de Cândido Mota. Essa daqui é a entrada do cemitério. Ali tem a Capela da Ressurreição. E aqui é o Velório Municipal Floricultura. Ali tem o Centro de Eventos da Copermota. Distribuição e Logística. Distribuição e Logística. Mais uma escola. Como eu falei, aqui são muitas escolas e muito trabalho, né? Porque você vê cooperativa todo o tempo, né? Dos estudantes. Tem cidadezinha que o pessoal fala que não tem emprego. Mas cada cidade tem uma característica diferente da outra. Todas elas são especiais do seu jeito. Cada um com o seu formato. Cada município com o seu formato. E é por isso que o nosso estado de São Paulo é tão bonito e tão completo, né? Porque tem de tudo, né? Você tem aquela cidadezinha que tem só aquela pracinha, né? Com aquele vento gostoso. Não tem emprego, não. Mas tem uma tranquilidade sem fim. Tem outras cidades que são como essa daqui, de Cândido Mota. Que tem muito emprego. Que tem bastante estudo. E assim por diante. E assim vai. Uma vai complementando a outra. Uma sempre fica ao lado da outra ali. Você procura uma coisa em uma e encontra. Procura na outra e encontra. E assim a gente vai seguindo. É bom demais. Olha, sai toda a lenha. É. Casa de Conte. Conte e Ninho. Chegando aqui no portal da cidade. Passando aqui pelo Cristo. Agora nós estamos saindo de Cândido Mota. Indo para Taruba. Olha isso. Apaixonada pelo atendimento aqui. Meu Deus do céu. Gente, eu muito obrigado por isso. Muito amaldade, tá? Seja tranquilo. Vem o som com as marcas, tá bom? Tá joia. E aí é pra você. Gente, você provou? Prova e me fala. Ele é um abacaxi que tem raspas de limão. Nossa, e tem sal. Tem sal. Nossa, é incrível. Acho que é pra ajudar na digestão, né? Nossa, mas muito bom. Nunca nem vi. Olha oi, gente. Tlacei com as marcas. Você faixa com as marcas, na descrição. Vezer. Vamos.